Escolhi os 10 melhores exercícios pra hipertrofia e já vou te adiantar que é um pra cada grupo muscular do corpo. O décimo da nossa lista é o pula em frente, velho. E esse exercício, ele é muito bom pra hipertrofia das costas por dois motivos. Primeiro motivo, ele trabalha muito bem a parte lateral das costas, isso vai te deixar largo. Outra coisa, ele também dá um trabalho bacana ali na parte do meio das costas, dependendo de como você o executa. Se você leva até de bônus a melhora de postura. E um detalhe importante que eu posso te trazer nesse exercício é, traga o cotovelo pra baixo. Dá uma cotovelada pra baixo, que isso vai intensificar o trabalho dele. Número 9 da nossa lista é a rosca Scott na máquina. A gente tá falando de um potente exercício pra te deixar com bíceps assim, ó, bonito. A rosca Scott, ela é interessante pela posição do braço ali e tal. E a gente tá falando de um exercício que já deixa o seu músculo um pouco mais encurtado. Então ele já proporciona aquele biquinho aqui que nós gostamos, tá ligado? Agora, se você faz esse exercício no banco com peso livre, a gente tem o que eu chamo de alavanca variável. E isso vai fazer com que em um determinado momento do exercício ele seja muito pesado, no outro momento do exercício ele fique muito leve. Agora, se você faz na máquina, a máquina te proporciona uma alavanca constante. Ou seja, ele vai ser pesadão no começo e pesadão no final. Oitavo exercício da nossa lista dos melhores pra gerar hipertrofia. E agora eu vou falar de tríceps. Que, diga-se de passagem, é aquele músculo que, mano, deixa seu braço maior. Então se você quer ficar com o braço gigas, você tem que dar mais atenção pro tríceps, Thiago. Quando a gente fala dos exercícios de tríceps, eu vou escolher o tríceps testa com corda na polia. Esse exercício ele entrega muita hipertrofia porque ele trabalha o seu tríceps num alongamento, encurtamento diferente, um pouco mais alongado do que o tríceps pulei normal. E isso vai gerar mais hipertrofia. O fato de você estar com uma corda gera instabilidade. E isso também vai te trazer uma exigência muscular da musculatura, reverberando, lógico, no seu braço maior, né, mano? E uma dica do Lala que eu vou te dar aqui. Nem é dica do Lala, é só pra você prestar mais atenção. Você tende a afastar os cotovelos. Isso é o seu corpo querendo tirar trabalho do tríceps e jogar lá no peitoral. Então toma cuidado com isso. Mantenha um cotovela ali controlado. Sétimo exercício da nossa lista. Eu vou descer. Agora a gente vai pro quadríceps, que é aquela parte da frente da sua perna. E isso vai fazer uma grande diferença no seu shape, né, mano? E o melhor exercício pra aquela região, você poderia até pensar em agachamento. Poderia pensar em leg press. Mas, eu vou te falar de cadeira extensora. Calma. Calma. A gente vai sentar e vai conversar numa boa. A questão da cadeira extensora se tornar o melhor exercício pra quadríceps é pelo motivo de... Ela trabalha os quatro músculos do seu quadríceps. De forma a gerar hipertrofia. Porque ela muda o comprimento dos quatro. Quando a gente faz agachamento, leg, etc. São exercícios que trabalham muito bem o quadríceps. Porém, o fato de você ter trabalho tanto na articulação do quadril como do joelho, faz com que o músculo no meio da sua perna, chamado retofemoral, não mude de comprimento. Fazendo assim com que a hipertrofia dele seja praticamente zero. Então, se a gente quer desenvolver e quer escolher o melhor exercício pra quadríceps, a gente tem que colocar todos os músculos aí pra trabalhar, né, mano? Mas tem uma ressalva. Ela tem uma alta exigência articular do seu joelho. Só toma cuidado com isso. Se você já tem o joelho meio bichado, você tem que ir pra lá com um pouco mais de cautela. E um ponto importante aqui da cadeira extensora, que eu vejo geral fazendo caca, é deixar o quadril levantar. Pra você ter noção da importância disso, tem estudo que fez a cadeira extensora, ou melhor dizendo, né, que colocou ali as pessoas estudadas pra fazer a cadeira extensora com cinto de segurança pra pessoa não levantar a bunda dali. Mantenha o seu quadril na cadeira extensora e não flutuando por aí. Tá me ouvindo? Então, vamos pro próximo exercício. A gente vai falar agora da parte de trás da coxa. Pra galera mais, né, normal, a gente vai falar de posterior de coxa, pra aqueles mais chegados, os isquiotibiais. É o exercício que você vai flexionar o joelho. A gente não tem uma grande variedade, mas dentre elas, a gente vai à cadeira flexora. Exercício esse que tem uma certa similaridade ali de ativação com as outras flexoras. Mas o que a gente vê é uma discreta hipertrofia a mais, exatamente pelo fato de, claro, isso que eu vou falar são ideias que a gente tem, né? O músculo tá mais alongado. Então, se você faz uma mesa flexora, o músculo tá mais encurtado. Se você faz uma cadeira, ele tá mais alongado. Quanto maior o comprimento que o músculo trabalha, mais hipertrofia ele gera. Diga-se de passagem, não é só afim estético. Se você tiver um posterior bem trabalhado, você também protege o seu joelho. Quinto exercício da nossa lista dos melhores pra gerar hipertrofia. Vamos falar da bunda agora. A gente tá falando do agachamento unilateral. Ele é, vamos dizer assim, um dos melhores exercícios pra glúteo, que se tem ideia, exatamente porque ele trabalha com uma grande amplitude de movimento. Então, quando você agacha, você agacha profundo ali, você vai conseguir colocar esse músculo num grande comprimento. Uma ressalva que eu te faço não só pro agachamento unilateral, mas pra todos os exercícios que eu tô falando aqui pra ti. Eu os selecionei como os melhores pra cada grupo muscular. Mas você não vai fazer só ele, né? Você tem que compor esse treino. Eu vou te recomendar outra coisa, então. Você se tornar aluno nosso do Muscle 60D. Lá não só você encontra uma periodização bonita, bacana, que o Lala montou, mas também um suporte técnico de personal nutricionista fisioterapeuta no seu WhatsApp. Bora ser aluno nosso do Muscle, porque aí você vai ter um treino completo pra te gerar o máximo de hipertrofia e redução de gordura também, né? O quarto exercício da nossa lista, se você tá esperando que eu fale de peito nesse momento, eu não vou falar. Eu vou falar de peito daqui a pouco. Mas o que eu vou falar agora é o que a galera negligencia muito, que é a panturrilha, né? Entre panturrilha sentada e panturrilha em pé, porque é o que a gente tem, não tem muita variação aí, eu prefiro a panturrilha em pé. A panturrilha sentada, ela trabalha muito bem o sóleo, que é o músculo mais, digamos assim, escondido da panturrilha. Já a panturrilha em pé ou com o joelho estendido, e você pode fazer isso com o leg press, por exemplo, numa máquina de panturrilha, você tem um trabalho acentuado do gastroquinêmio, das bolinhas ali. E isso vai te trazer um desenho legal de panturrilha. Detalhe, hein, mano, panturrilha é negligenciada muito, muito, muito a amplitude. Faz com a amplitude muito bosta, o que eu quero dizer, ela não desce muito, não faça isso, porque o trabalho muscular despenca. Então é interessante que você afunde o calcanhar ali, sobe, aperta, que aí você vai ter um trabalho bacana da sua panturrilha. Vamos agora pra abdômen. Se você quer o seu abdômen sequinho, definido, bonito, você tem que perder banha. Por que que então eu tô colocando um exercício aqui nessa lista? Porque se o seu músculo do abdômen crescer um pouco, ele vai desenhar com mais facilidade. Você vai fazer uma elevação de pernas na prancha, o famoso abdômen infra. Mas tem uma diferença do abdômen infra, que eu quero que você faça, e do abdômen infra que você normalmente faz, ou as pessoas fazem por aí. Você percebe que nessa forma que eu passo, a perna tá flexionada, o joelho tá flexionado, e eu estou trazendo o joelho em direção ao meu cotovelo. E isso faz com que o trabalho de abdômen seja surreal, e eu não tenha meio que uma compensação do peso da perna, me ajudando a fazer o exercício. Que é o que acontece numa outra forma. E uma coisa que você tem que tomar muito cuidado nesse exercício é, começou a descer, o quadril deu uma leve relada no banco, já sobe. Isso aí você vai sentir o abdômen trabalhando muito bem. Vamos agora ao nosso segundo da lista. Deixei o peitoral pro final. Sim, eu sou muito fiada. A gente vai falar de ombro, e como já teve ali o pulei frente, que de certa forma trabalha o posterior de ombro, vai ter um de peitoral daqui a pouco, que vai também trabalhar um pouco de ombro. Eu vou te falar sobre a elevação lateral, porque ela trabalha a parte lateral do seu ombro, e isso vai te trazer uma silhueta mais bonita. As pessoas vão olhar pra você de frente e vão falar, nossa, você tá bonito, fez a barba, cortou o cabelo. Eu fiquei, foi muito bonito. E aí existem algumas formas de fazer elevação lateral. A gente tem com halteres, com cabo e com máquina. Qualquer uma das três que você fizer vai estar legal, mas se você tiver na sua academia a máquina, eu prefiro que você a faça. Lembra lá da alavanca variável e tal? Se você tiver com peso livre, você vai analisar aqui. Aqui no início do movimento, mano, o torque é zero, a exigência muscular é zero. Conforme você sobe, chega no final, a alavanca fica gigante, o torque é articular torando e o músculo sofrendo. Isso é bom, mas quando você desce, isso morre. O cabo dá uma quebrada de galho, mas a máquina é a melhor opção. Top 1 da nossa lista, agora vamos falar do peitoral. E você já me acompanha, você sabe que eu não vou falar que é o supino. O crossover é um baita exercício pra você desenvolver o seu peitoral, porque você consegue ter o máximo de amplitude de movimento. Então você consegue encurtar muito bem esse músculo, dá aquela esmagada e você consegue também alongar ele bastante, fazendo com que você tenha o maior comprimento desse músculo. E isso vai te gerar mais hipertrofia. Coisa importante aqui do crossover é você ter uma boa base, um afastamento ali bom das pernas e tal. Coloca esse tronco de uma forma elegante e não balance ele. Ele tem que ficar ali quietinho. O trabalho é só do peitoral. E toma cuidado com o quanto que você flexiona ou estende o cotovelo. Lembrando que se você flexiona muito o cotovelo, você diminui a alavanca, diminui torque, diminui o trabalho muscular. Se você deixa esse cotovelo semi-estendido, você otimiza todo esse processo. Você pode fazer o exercício certo, mas pode ainda não ter resultado por estar fazendo coisas erradas durante o treino. Então clica nesse vídeo aqui, porque você tem a lista dos exercícios, mas, mano, você não pode errar durante o treino, né, Viá? Clica aí.